O que? O que aconteceu com a roupa? Deixa eu ver. Molhou. Quem molhou? Molhou. Como molhou? Molhou como? Molhou. Porque o Diego fez o que? O que que fez o Diego? Molhou. Molhou? Com o que? Molhou. Molhou a roupa? Fez xixi. Fez xixi? E tem que avisar a mamãe, né? Quem é que tá aqui nesse filme? Quem é que tá aí nesse filme? Dança com a música. Dança o Diego. Como que dança o Diego? Dança. Dança. Chacarará. Chá, chá. Dança. Dança. Isso, isso, isso. Dança por favor. Dança. Abaixou. Levanta. Levanta. Ih, caiu. Levanta. Isso, pula, pula, pula. Levanta, levanta, levanta. E sai correndo, correndo. Isso, isso, isso. Pula, 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 pula. Ué, como eu digo pula, que lindo. Dança, vai. Pula. Meu amor, meu pai disse que fica excelente a qualidade. Tinho. Melhor que a outra que eu vai agitar. Tô gravando, hein? E manda por e-mail, deixa eu ter um pouquinho. Ei. Tá corrida, dando risada. Caiu, Diego. Um rincão, o pé de esparso tá com o Diego? Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Ah, maluquinho. Ah, maluco. Aqui está o Diego de novo. Está até com o sono de tanto da risada. Manda beijo assim. Manda beijo para a vovó. Para a vovó. Isso, 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 isso. Vamos mandar isso para a vovó. Eu quero um banco, papai. Quer aquele açúcar? Não, papai não vai trabalhar, vai no super. Quer aqui, papai? Não quer? Papai, você vai aqui no super. Papai, precisa puxar o contínio. Porque eu queria tirar uma foto da minha barriga. Desculpa, amor. Quer que papai vá no super? Quer que papai vá no super? Tem super. Tem super? A gente vai e volta. Manda beijo. Tem super? A gente vai e volta. Tire. Não, hein? Buam, não. Obrigado. Não pode, ó. Não pode. Isso. É isso 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 É isso